E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig, voltando depois de um bom tempo fora aqui com o canal, né? Estava lá no Rio Grande do Sul, passei cerca de 45 dias me reconectando e dando um tempo pra cabeça, passei com a minha família fui de um jeito, voltei de outro, muito melhor e hoje tô de volta aqui em Floripa, passei por uma Covid no período, mas já tá tudo resolvido e como eu fiquei todo esse tempo fora, tem algumas coisas aqui que eu comprei e outros recebidos que chegaram aqui, eu quero mostrar pra vocês, vamos lá começando então com as comprinhas, Amazon, vamos abrir aqui e ver o que que veio dentro desse pacote da Amazon aqui, na verdade eu comprei 3 CDs da Amazon eu estava atrás há um certo tempo, aproveitei a oferta e trouxe aqui para a coleção começando com este aqui Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson Peck cara, esse disco aqui é um trabalho de pop music com as músicas que eu ouvi pelo menos me lembraram muito, trazem grande influência do Michael Jackson eu sou um grande fã do Michael Jackson e eu gosto muito de pop então, por isso que está aqui esse disco vamos abri-lo aqui aqui a mídia, aqui a parte de dentro Blast Off With Silk Sonic Bruno Mars, um dos maiores nomes aí do pop contemporâneo e o Anderson Peck também, aqui com as letras interessante que o papel é meio papel reciclado, papel de encarte aqui legal, legal, muito legal edição de 3 mil cópias, primeira prensagem brasileira saiu no Brasil pela Atlântica, Atlântica é da Warner, né? é da Warner, aqui atrás, ó AA 3000 então aqui o Silk Sonic na sequência, outro material da Amazon o novo disco da Adele que eu queria, né? não poderia deixar de não ter, né? então está aqui o novo álbum da Adele vem com o adesivinho ali Adele 30 vamos abrir aqui para mostrar para vocês se aquele adesivo estiver do lado de fora eu vou ter que fazer um esquema aqui para colocá-lo dentro, né? é, está do lado de fora, então eu vou colocar aqui dentro como eu já suspeitava essa edição aqui é uma edição europeia que está sendo vendida na Amazon a Sony Brasil não lança mais CDs, né? o contrato da Adele é com a Sony então aqui tem uma edição europeia sendo vendida na Amazon e se tratando de um CD europeu o preço está bom R$69,90, tá? CD importado, esse preço não está fora da realidade o encarte aqui parece um papel meio fotográfico encarte de altíssima qualidade como é de se esperar, né? em termos de venda é o principal, foi o principal lançamento em 2021 algo que mais vendeu em 2021 no mundo já encarte com todas as letras excelente aqui estou com a minha discografia da Adele completa como tem que ser e aqui mais um da Amazon esse aqui inclusive vai render um vídeo extra porque é o seguinte está aqui o Rich Blackmore's Rainbow esta aqui é uma edição como estou vendo aqui atrás não é uma edição brasileira, tá? e tem muita gente me perguntando se essa edição aqui é se ela é oficial ou se ela é bootleg, tá? vou fazer as minhas pesquisas mas tenho a impressão que é oficial, tá? está aqui o Rainbow dentro da coleção de Rainbow Remastered esse primeiro álbum do Rainbow após o Rich Blackmore formaram a banda saindo de Purple formaram a banda aqui é interessante porque é um disco mais que é a fotografia da banda é um disco mais gruvado porque ele gravou com o Elf banda do Ron James Dill com um bando de apoio aqui todos os músicos do Elf com exceção do guitarrista logicamente, né? integram integram aqui o o o Rainbow encaixe bem simples aqui vale uma dica inclusive pra você o colecionador está vendo aqui que na ele tem essas essas aliências aqui a caixinha de CD essas caixinhas de CD que tem isso são caixinhas de CD importados originais, tá? vamos ver aqui de onde que é o disco ele é uma edição cara, parece ser uma edição norte-americana na verdade enfim, eu vou pesquisar eu vou gravar um vídeo sobre esse material ainda em aquisições dois quadrinhos aqui fazia tempo que eu não comprava quadrinhos peguei esse aqui do Hellboy Histórias Curtas Volume 1 e aqui o outro Hellboy Histórias Curtas Volume 2 peguei lá na Tutates em Porto Alegre Comic Shop excelente em Porto Alegre então com esses dois volumes aqui a Mythos ela encerrou a publicação do Omnibus do Hellboy onde foram publicados quatro volumes anteriores mais esses dois aqui e a Mythos fez um ótimo trabalho é um material com capa broxura com preço pra esse tipo de material até acessível e eles compilaram as histórias do do Hellboy na ordem cronológica que elas foram acontecendo já que o Mike Mignola criador do personagem ele ia inserindo essas histórias no meio da cronologia a Mythos colocou tudo na ordem então ficou bem melhor se você nunca leu Hellboy recomendo vamos aos recebidos aqui recebi o material do Hector Ruslan lá de João Pessoa na Paraíba vamos abrir aqui ver o que é ah muito bem esse aqui é um dos CDs brasileiros nos álbuns brasileiros mais elogiados de 2021 disco de estreia do Papangu Papangu Holoceno essa banda aqui é sensacional tem uma certa influência assim de Mastodon e você tá ouvindo a minha gata miar porque como eu fiquei 45 dias fora ela está ainda de mal comigo conversando comigo a respeito dessa minha viagem cara digipec lindo né dá pra ver aqui que é sensacional o Papangu aqui os caras cara muito obrigado pelo envio a gente publicou no site da Collectors um review extremamente elogioso esse material e se eu fosse você leria o review entra na collectors1.com.br leia depois vá ouvir porque é muito bom esse material na sequência recebi do Alexandre Matos de Salvador na Bahia Ricardo fez ano novo estou mandando esse CD de presente lançamento de um grande guitarrista de Salvador meu professor de guitarra grande abraço Alexandre vamos ver o que é aqui ele tinha me comentado que estava mandando esse material vamos ver aqui do que se trata tá aqui ó Lucas Barney The Wave and the Sea A Onda e o Mar Only in Life There is Redemption então do guitarrista sóteropolitano né a pessoa que nasce em Salvador é sóteropolitano vamos abrir aqui é um slipcase muito bem feito e aqui dentro é um jipexão olha que massa Lucas Barney cara cara não conheço o som mas foi muito bem recomendado muito bonito o material tá são ao todo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez músicas ouvirei com atenção fiquei muito curioso e assim a apresentação é fundamental né quando chega o material de uma banda nova muito legal o material e fechando o Lucas lá de Cravinho São Paulo me enviou material aqui também o que é isso aqui vamos ver banda osso duro de ruê contra o tempo cara esse tipo de jipex é muito bom ele é capa durona assim sabe e tem tipo um imã aqui pra abrir legal tá aqui ó osso duro de ruê contra o tempo todas as letras aqui dentro ó muito legal o projeto gráfico gostei e vem também com um material que parece ser uma demo ou um single aqui do osso duro de ruê não conheço a banda ouvirei com atenção como sempre então muito obrigado ao Lucas Pena Versese por ter me enviado o material do osso duro de ruê ao Alexandre Matos por ter me enviado o material do Lucas Barney e ao Hector Ruslan por ter me enviado o material do Papangu o Holoceno 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 bom estar de volta aqui com vocês vamos fazer um 2022 juntos com muita música muito amor pela música paixão pelos discos valeu obrigado me acompanha também no Instagram peraí gote Legenda Adriana Zanotto